Mais um dia na Lida e estamos aqui hoje em Batatais, na fábrica da Marispan. E olha quem eu me encontro aqui. Bom dia. Tudo bem, seu Marcelo? Notem que ele está bem sério no momento. Até o fim do vídeo ele vai estar mais... Olha lá, já abriu o sorriso. Está mais tranquilo. O Marcelo é gerente de manufatura e vai mostrar pra gente o passo a passo de como se constrói os conjuntos dianteiros hidráulicos da Marispan. Os conjuntos que a gente tanto usa na fazenda, agora a gente vai ver na prática como funciona. A gente tem todo um processo de sistema, né? Onde o pedido chega, o pessoal do PCP planeja essas ordens pelo pedido e explode pra fábrica. Aí entra pro primeiro processo que é o corte a laser. Todas as nossas chapas, elas ficam estocadas internamente, pra proteger da chuva, umidade. Então o primeiro processo é o corte laser. Essa máquina é uma máquina recente, a gente adquiriu faz dois anos. É uma máquina com uma potência de 10 kW. Ela corta de 2 mm até 1 polegada e fura. Do corte, que é o primeiro processo, a gente vai pra dobradeira. Aqui no caso você pode ver a gente tá dobrando um componente dos carregadores dianteiros, os carregadores frontais da Marispan. É o modelo, é o 81 ou o 85. Isso. Segue a lida. Todas as dobradeiras são CNC's. É o controle numérico, né? A gente faz o processo de dobra, a engenharia manda o modelo pra gente, a máquina reconhece, ele puxa o programa e dobra. Não depende do operador fazer o programa. Só posiciona a peça e executa a operação. Essa etapa do processo, já começa a ter uma separação das peças, que a gente chama que forma os kits. E esses kits entram pra solda. Todas as peças hoje são identificadas com uma etiqueta e nela a gente consegue entender com QR Code o tipo de peça que é, o código, qual o processo que ela vai posterior e qual depósito ela vai ser guardada depois do final do processo. Então tudo isso tá em cada material tá identificado dessa maneira. Aqui na solda robotizada, a gente tem dois robôs de solda que faz o processo de soldas estruturais, né? Dos carregadores frontais. Aqui a gente tá soldando o componente dele. A gente tá fazendo a soldagem de um quadro. Então toda essa montagem, toda a solda estrutural da Marispan, dos quadros, a gente realiza no robô de solda pra quê? Pra ter uma melhor qualidade e impossibilidade do processo e que a máquina tenha a donabilidade correta na sua vida útil no campo. Enquanto o robô tá soldando de um lado, o operador tá montando do outro lado. Aqui é o quadro após o processo de soldagem do robô já pronto pra ser pintado o soldado. Todos os nossos cilindros hidráulicos da Marispan são fabricados internamente. Aqui a gente tem a parte da montagem dos cilindros hidráulicos e teste. 100% dos cilindros. A gente fabrica os cilindros internamente porque o cilindro, ele é o coração da máquina. Ela é a peça mais importante do conjunto da Marispan é o cilindro hidráulico. Por isso que a gente fabrica pra garantir a integridade e a qualidade do item pra que a máquina funcione de forma perfeita no campo. Bom ou não? Olha! Aqui são as camisas que já estão soldadas. A gente tem essa máquina que ela vai fazer a apuração, corte da rosca e o faceamento, tudo numa mesma fixação. Isso ajuda muito a garantir a qualidade da camisa do cilindro. Esse é um processo recente que a gente adquiriu essa máquina no começo desse ano diminuindo os processos e aumentando a qualidade do produto. O cavaco, na verdade, é o sobre-metal que sai das peças e vira sucata. É vendível. Na parte de teste de cilindro com a pressão de ar a gente consegue identificar alguns vazamentos nas soldas, nas conexões hidráulicas e na solda do olhar do cilindro. Aqui é a nossa área de pintura. A gente tem duas linhas. Tem a pintura líquida e tem a pintura eletrostática. Geralmente os componentes grandes a gente pinta na pintura líquida. E os componentes menor a gente pintura na pintura eletrostática. É um acessório. Lavou, desengraxou e fosfatizou. Agora a peça vai ser lavada quente com uma água de mais ou menos temperatura de 65 a 70 graus. Vai secar a peça e a peça vai ser preparada para a pintura. Onde as peças já estão preparadas para entrar na cabine de pintura e ser pintadas. A gente pinta com uma tinta epóxi, uma alta qualidade para ter uma alta durabilidade no campo. Logo na frente a gente está vendo a estufa de cura. A estufa de cura é para garantir que as peças sequem e fiquem na qualidade que a gente deseja. A gente olhou todo o processo de transformação da Marispan e aqui é onde acontece a montagem dos carregadores frontais. Onde o produto se transforma e chega na condição que a gente deseja. Tem todas as peças já estocadas e prontas. Os quadros já estão pintados e disponíveis. A gente tem uma sequência na tela onde os montadores sabem que máquinas eles vão montar para atender os pedidos. Aqui são os cilindros que a gente acabou de ver sendo processados. Então eles já estão prontos, pintados e liberados para a montagem. São cilindros de vários tipos de máquinas. A gente tem uns suportes que a gente executa as montagens que na verdade ele simula como se fosse a fixação do trator. Todos os nossos quadros são montados na linha, são testados hidraulicamente para garantir primeiro o resultado hidráulico, se não terem nenhum problema de vazamento e o resultado mecânico, se todas as peças estão funcionando de maneira normal e certa. Hidráulica, componente de fixação, conexões hidráulicas, comando e inúmeras minuterias. Aquele componente que engata e desengata a máquina hoje em todas as versões dos carregadores frontais da Marispan, menos a PHD. aqui a gente está fazendo a parte da montagem hidráulica do carregador frontal, o nosso quadro tem uma característica, a gente tem todas as suas mangueiras hidráulicas, elas ficam embutidas dentro do quadro, aqui tem uma proteção na parte hidráulica. chegamos na expedição e aqui a gente tem uma máquina especial, que é uma M65, é uma máquina, inclusive, que vai para a sua fazenda, justamente para você mostrar para o pessoal a diferença de ser uma máquina auto nivelante para uma T61 que ela não é auto nivelante, né? Essa aqui é uma máquina especial, que ela é feita pintada da cor do chassi do Massey, justamente para ter essa combinação aí, né, estética do equipamento somado com o trator. Mas essa daí é novidade, não estava sabendo não. Essa aqui foi uma uma linha de surpresa que a Marispan preparou para você, meu amigo. Que isso, hein? Paulinho, você não está fraco não, hein? Olha que bacana, galera. E ficou bonito na cor do cinza massa aí, hein? Ficou muito legal. A questão desse auto nivelamento, pessoal, é o seguinte, o T61, que é o que eu tenho lá na fazenda, ele vai ser praticamente é isso daqui, ó. O T, ele tem esse pistão que você vai controlar manualmente o ângulo da concha durante a elevação e a movimentação do conjunto hidráulico. Mas ele não tem essa barra auto nivelante aqui em cima. pantográfica, que é a que segue aqui. Com isso daqui, com esse sistema que é claro, custa a mais quando você for fazer um pedido, você tem que ver se você tem a necessidade ou não e é por isso que a gente vai mostrar lá qual a diferença de um do outro. Mostrar que dá para trabalhar sem o auto nivelamento e dá para trabalhar muito bem com o nivelamento também. é um opcional. Então, aqui, à medida que você eleva, movimenta o conjunto para cima e para baixo, a concha continua sempre na mesma posição. Então, ela vai fazendo assim, Ela vai acompanhando. Com o T61, se eu não acompanhar ela manualmente, ela vai fazendo assim, entendeu? Então, essa que é a diferença. Fiquei sabendo agora que a gente vai testar lá melhor ainda. Vai testar na sua fazenda. Vai dar para mostrar para vocês na prática o que vale a pena, entendeu? Quando você pode optar pelo auto nivelamento ou quando você não precisa. Não é porque tem o opcional que você tem a necessidade de ter ele. Exatamente. Para cada atividade sempre tem um produto específico. Para cada aplicação um produto específico. Tem vários modelos de máquina e vários modelos de acessórios. São infinitas acessórios. Infinitas combinações de acordo com a demanda do cliente. E cada modelo de trator. Se só um conjunto extremamente completo com joystick, alto nivelamento, tudo mais, sistema de amortecimento para transporte, válvula de segurança, se tudo isso fosse indispensável, só fabricaria desse, né? Sem dúvida. Então, você precisa sempre consultar para ver o que você precisa para a sua operação. Precisa investir certo. Tem que investir aquilo que vai te dar retorno. E pessoal, esses conjuntos aqui vocês viram, são conjuntos extremamente bem feitos. Deu para acompanhar aí na linha de produção. Não tem erro, sabe? Realmente, eu falo com tranquilidade porque eu uso isso daqui, desde 2007, a gente trabalhava num 283 com um PHD desse. Mas fez serviço. Pensa a maquininha que trabalhou na fazenda. E hoje, com a alteração de máquina, tudo vai evoluindo, a gente já tem o T61 instalado no nosso 4708 que ele é 2022, ano 2022. O PHD que eu mostrei aqui, que é um conjunto dianteiro tubular, ele vai atender até máquinas de 2020. Então, até 2020 você tem essa configuração que é muito boa. Vai ser um conjunto de custo-benefício, né? Ele já tem um valor de aquisição menor do que os outros produtos da linha, nem por isso é um produto pior. Ele é de acordo com a sua necessidade. Muita fazenda de café, né? Utiliza ele. Uma movimentação de carga mais leve. Mais leve. Mais volume, né? Você tem volume e tem que movimentar, vai nele. Então, é legal isso. A infinidade de produtos que a Marispan oferece. E aqui já está pronto para a expedição, né? Aqui está pronto para a expedição, a gente tem um kit formado já, né? A Marispan hoje trabalha paletizando suas máquinas. Então, aqui a gente tem o quadro, tem o acessório, tem as colunas de fixação, tem a caixa. Muito obrigado pela sua disponibilidade e mostrar para a gente a linha de produção do início ao fim. Uma visita rápida para que as pessoas possam conhecer como é produzido o conjunto e ver o tanto de processo e tecnologia que envolve a construção de, entre aspas, um simples conjunto de andeiro hidráulico, né? Isso aí. É muita coisa. Então, está bom. Parabéns, muito obrigado. Obrigado, Fernando, mais uma vez. Muito obrigado a todos e adquira um produto Marispan. Agora vai.